Tchau! Tchau! Ai, meu Deus! Agora que eu fiz o certo! É claro, Marcos. Você fez o certo. Ah, 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 ah! Eita, cara. Por essa você não esperava. Eu roubei o seu cofre. A gente... Faliu. Que que é isso? Agora falha o... Que que é isso? Medição se chama! Socorro! Agora! Adeus, Marcos. É isso mesmo, porque você tava virando de carro. A gente faliu e... E é isso! Não, dinheiro! Jura! Me escuta! O dinheiro não é a coisa mais importante da vida! Peraí! Você tá ouvindo esse barulho? O avião vai cair! Não, de novo não, de novo não! NÃO! E agora que eu vou desmascarar esse Gobi! Vou acabar com o Gobi, ele vai se ver! Agora... É a hora que eu vou desmascarar o Gobi. Ah! Tá na contramão! Ai, cheguei! A gente tem que sempre ficar morando nessa casa! É preciso saber viver! É preciso saber viver! É de ser feliz! Com as coisas que a gente tem! É... Olá! Eu sou o proprietário dessa empresa! Pô, que bom! Mas nunca custa! Como assim? 10 milhões tá ótimo, não é? É... Tá! Toma tudo isso! Bora! Tchau! Tchau! Eu gastei! Eu gastei todo o meu dinheiro nessa empresa! Eu só... Oi, pai! Hehehehe! É meio estranho isso! Quem é você mesmo? Hein? Quem é você? E agora? Vai ser a hora de um espetáculo! O... O que que é isso? O que que você tava sendo tudo isso, hein, Scar? Hein? Eu sou até alguém Eu estou até alguém Ai, pai!